Bem-vindos a essa aula sobre repositórios de dados científicos. Essa aula faz parte do curso de gestão Plano de Dados Científicos, Conceitos, Usos e Vantagens, que faz parte do curso de extensão da UFPR em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Rede Cariniano. Meu nome é Caroline Lima, sou bibliotecária na UFPR, sou mestre em gestão da informação também pela UFPR e possui experiência na área de acesso aberto, periódicos científicos, repositórios digitais, repositórios de dados, gestão de dados científicos de pesquisa. Bom, basicamente a diferença entre dados abertos e dados científicos de pesquisa é que os dados abertos podem ser provenientes de qualquer fonte, que servem a qualquer propósito, que pode ou não prover de uma fonte ou não ser resultado da atividade científica. Já os dados científicos de pesquisa, eles são necessariamente frutos resultantes da atividade de pesquisa. Eles podem ser abertos ou restritos a depender de sua natureza. Os dados científicos de pesquisa, eles são então aquele produto oriundo de todas as pesquisas científicas. Os repositórios de dados, eles são ferramentas, são ambientes que servem para poder fazer o armazenamento desses dados gerados pelas pesquisas, serve também como uma forma, um ambiente para promover o compartilhamento desses dados, estimulando assim a colaboração científica entre os pares. Serve também como um ponto para citação e métricas, ou seja, compartilhamento daquele dado científico que está ali. Um pesquisador vai usar em um outro paper, algum outro produto de pesquisa. Então, esse dado também pode ser citado, exemplo das publicações. Esses dados científicos depositados, armazenados em repositórios de dados, eles também podem sofrer versionamentos conforme a pesquisa científica vai caminhando. Então, no momento preliminar da pesquisa, o pesquisador fez ali essa atividade e essa pesquisa gerou uma determinada quantidade de dados, um determinado dataset, mas no decorrer da pesquisa ele foi tendo novas atualizações, então ele pode incorporar isso e deixar ali todas as versões de dados coletadas, por exemplo, em seus experimentos. O repositório de dados científicos, ele serve principalmente a uma função, que é promover o reuso desses dados, de forma que promova transparência, promova economicidade de recursos e também integração e colaboração entre os pares. Basicamente, nós temos três tipos de repositórios de dados. Os multidisciplinares, que são os dados que servem em diversas áreas do conhecimento. Os dados disciplinares, que atendem a áreas específicas. E os repositórios genéricos, que são repositórios de dados abertos em diversas áreas, podendo ou não ser científicos. Como repositórios genéricos, nós temos o Zenodo, o Figshare, o Mandley Data e o GitHub. Desses, talvez o GitHub seja mais famoso pela comunidade dos desenvolvedores, porque basicamente é um repositório que armazena códigos, fontes e arquivos de software e sistemas, envolvido por uma ampla gama de pesquisadores acadêmicos ou não. O Mandley já é uma espécie de gerenciador bibliográfico que atende algumas funções de redes sociais por meio do qual o pesquisador pode deixar aberto ali todo o seu levantamento, toda a sua revisão de literatura. Já o Figshare e o Zenodo são muito parecidos em sua estrutura, porque são repositórios para dados científicos, mas também podem ser dados governamentais, digamos assim, e eles servem basicamente para atender também o depósito de pré-prints. Então, funciona mais como repositórios de dados genéricos. Como repositórios multidisciplinares, nós temos o DRIAD, que ele é bem conhecido também, com mais de 37 mil datasets. No entanto, o DRIAD é pago. É o custo de 120 dólares para a submissão. Então, o pesquisador faz o seu cadastro, efetua o pagamento e ele tem ali uma quantidade de gigabytes que ele pode hospedar na plataforma. A gente também tem a plataforma do Dataverse, da Harvard Dataverse, que tem mais de 101 mil datasets em diversas áreas do conhecimento. Temos aqui também, nacional e institucional, a base de dados científicos da UFR, que reúne dados de pesquisadores, grupos de pesquisas e dos periódicos institucionais da universidade. Temos como outros dois exemplos do cenário nacional, o CEDAP, que é o repositório de dados científicos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E temos também repositórios de dados científicos do Instituto Federal Goiano. Temos da Universidade de Edimburg também o DataShare, com mais de 3 mil datasets, focando principalmente na área de artes e humanidades. Temos o Deep Blue Data, que é da Michigan University, que possui dados de pesquisas também institucionais, exemplo dos dados da Universidade Federal do Paraná, fornecidos pela Bala de Dados Científicos. E temos também um dos repositórios mais que estão na vanguarda, quando esse assunto começou a ser, vamos dizer assim, operacionalizado, que é da Universidade de Purdue, com mais de 1.000 datasets. A gente tem aqui os metabuscadores. Os metabuscadores funcionam como buscadores de dados científicos. Então, a gente tem algumas plataformas, que é o DataSite, que é o metabuscador, o pesquisador pode atribuir também, fazer o armazenamento do seu dado científico. Ele recebe um DOI, que é um identificador persistente, atende a esquema de metadados em diversas áreas de conhecimento. Temos também o buscador da Open Science Foundation, que tem também, além dos dados, workflow de pesquisa, integração com diversas outras plataformas. Temos uma iniciativa nacional da FAPESP, que reúne o metabuscador de dados das universidades do estado de São Paulo. E talvez o mais conhecido deles, o i3data, que é um diretório de repositórios de dados. Então, é o mais comumente pesquisado, quando o pesquisador quer saber uma fonte para procurar o seu dado, ou verificar qual país, qual universidade possui repositório de dados de pesquisa, o i3data é uma fonte bem completa, que possui classificação, estratificação por país, por tipo de dado, por tipo de instituição. Então, é bem comum. Ainda, na parte de repositórios disciplinares, nós temos o PPB como iniciativa nacional na parte de biodiversidade amazônica. Na parte de engenharias, nós temos o Open Research Data, da PUC-Rio. Talvez outro mais famoso deles, que seja o GenBank, da base de dados científicos no sequenciamento genérico, que já é um projeto também de vanguarda. E, mais recentemente, agora, durante a pandemia da COVID-19, elaborado no ano de 2020, a gente tem o COVID-19 Data Sharing, que são os dados relacionados à COVID, em colaboração com hospitais, clínicas e institutos de pesquisa que estão pesquisando a COVID-19. Temos o Como Repositório Disciplinares, ainda, da NASA, Science Data Coordinated Archive, na área de astrofísica. Temos o International Ocean Discovery Program, na área de geologia, na área de oceanografia. Temos, na área de ciências sociais, o ICPSR, que é bastante relevante, é um instituto bem atuante nos Estados Unidos. E, aqui no Brasil, a gente tem o FIS, que é o Consórcio de Informações Sociais, mantido pela USP, a Universidade de São Paulo, que tem um banco de pesquisas e dados na área de ciências sociais. Temos, também, o IMET, que são os dados meteorológicos. Quando a gente vê no jornal, no nosso celular, a previsão do tempo, é do IMET, essa principal fonte de dados que faz a normatização desses dados no Brasil. Temos um repositório muito interessante, que é o Species Link, que tem coleções biológicas, de botânica e, talvez, mais conhecido nacionalmente, o IBGE, que trata da base de dados estatísticos e geossociais, que é parâmetro para a maioria das pesquisas, principalmente, realmente, na área de ciências sociais e a nível de Brasil. Bom, a gente falou sobre repositórios de dados, o que eles são, para que eles servem, e, aí, quando a gente deposita no repositório de dados, a gente monta, na verdade, um dataset, né? Então, que é um conjunto de dados que obedece a uma estrutura para poder permitir o seu uso e o seu compartilhamento e o seu reuso. Então, o que um dataset ele tem? Ele tem metadados descritivos, ou seja, o pesquisador precisa descrever o que é esse dado que ele está colocando ali, o que ele está armazenando. Então, ele tem uma descrição com o seu título, com os autores, produtores desses dados, qual que é o formato, qual que é a extensão, como que ele foi metodologicamente construído, ele faz parte de qual pesquisa, está ligado a qual instituto, a qual fonte de financiamento. Então, ele tem essa descrição particular do dado. Nós temos os arquivos de dados também, ou seja, ali, os dados que foram gerados pelas pesquisas, a documentação, que é um outro aspecto importante, ou seja, um documento que diz ali o que é esse dado, como que ele pode ser utilizado, qual que é o contexto dele, qual que é a licença que está atribuída, ou seja, se esse dado ele pode ser apenas utilizado da forma que ele foi traduzido e disponibilizado, se ele pode ser modificado, incluído, remixado. Nós temos o código também. Então, tudo isso, esse conjunto, ele forma um conjunto de dados, um data set. A gente vai ver agora, mais para frente, como que a gente trabalha esses dados, né, antes de fazer o depósito no repositório. Então, assim, os dados, eles devem estar no seu estrado bruto, mais bruto possível, sem cruzamento, sem agregações. Os dados também devem estar em formato aberto, não proprietário, porque é o seguinte, se você está colocando, está disponibilizando ali o seu dado para outros pesquisadores utilizarem, para você ter visibilidade, ter citação e outras colaborações, então você deve permitir que outros pesquisadores utilizem esse seu dado, que eles possam modificá-lo, que eles possam incluir a delas. Então, por isso, recomendamos o formato aberto. Os dados devem ser planos, ou seja, a versão final. A versão final não quer dizer que o pesquisador não possa ter, depois, uma outra versão para esses dados. Na verdade, recomenda-se que ele coloque ali, conforme for desenvolvendo a sua pesquisa, a primeira versão dos dados, depois a segunda e as posteriores, tá? Os dados devem ser estruturados e devem manter a sua organização. Então, para planilhas, utilize CSV, por exemplo, né, ou um Open Document. Para dados gerados por software específico, mantenha as propriedades desses softwares, no caso, por exemplo, do SPFS. Com relação ao formato, utilize padrões abertos, se possível. As recomendações são JSON, HTML, CSV, ODS, RTS, o mais aberto possível. Evite a compactação de arquivos. Ou, se for preciso, no caso de volumes muito grandes, utilize compactadores abertos, como o tag, o zip ou o zip. Defina nomes dos objetos digitais. Então, nomeie os arquivos de forma a facilitar a indexação pelos motores de busca. Substitua traços por hífen, retire acentuações, seja objetivo no nome. Isso é o mais importante para poder ocorrer a recuperação também. Como que você monta um dataset? Primeiro, quebre dados muito grandes em diversos arquivos. Faça divisões temporais, se for possível, geográficas, por propriedades, estados e composições. Isso facilita imensamente, no caso, o uso secundário dos dados. Descreva também, iniciosamente, os dados. Qual que é o tipo, as extensões, o método utilizado, a população, a amostra, períodos, georreferência. Com relação à documentação, documente o dataset criando um arquivo separado, com instruções sobre uso, sobre contexto e a referência. Então, por exemplo, se você, pesquisador, tem um dado que você gerou da sua tese ou da sua dissertação, você coloca ali que esses dados são fruto da sua tese, o decidido em tal, na universidade tal. Coloque o link, seria interessante, colocar o link para acesso a essa tese, para poder esse dado fazer mais sentido ainda no uso secundário, para quem vai reutilizá-lo. E descreva as condições de uso e reúso. Para que aquele dado se aplica, em quais condições o pesquisador secundário pode fazer reúso deles. Aspecto importantíssimo, que é qualquer material, na verdade, disponibilizado na web. Mas aqui, no caso dos dados, define o tipo de licenciamento. Utilize uma licença de domínio público, preferencialmente a CC0, que é uma licença do tipo renúncia. A Creative Commons 0, ela define uma renúncia total. Então, quando você compartilha em um repositório de dados o seu conjunto de dados com esse tipo de licença, você está dizendo assim, olha, esses dados estão livres, qualquer pessoa pode utilizar, reutilizá-los, de qualquer forma, sem necessidade de conferência e atribuição de crédito. Ou então, utilize uma das seis tipos de licença da Creative Commons, preferencialmente a mais aberta delas, que é a CCBi. Na Creative Commons, observe que apenas a CCBi é caracterizada como dado aberto ou dado científico. E aí, o passo posterior, então, é selecionar o repositório de dados adequado para você fazer o depósito do seu conjunto. Então, com o dataset pronto, verifique a existência de um repositório de dados na instituição ou de alguma recomendação. Observe a área temática do repositório, bem como as suas políticas e direcidas para a submissão de dados. Permita o uso e reuso de seus dados e colabore com a ciência aberta. Essa parte aqui, porém não somente ela, vocês podem contar com o serviço dos bibliotecários. Os bibliotecários da UFR podem auxiliá-los em diversas áreas do conhecimento, tanto na parte da estruturação dos seus dados científicos de pesquisa, quanto na parte da seleção de dados, no tipo de licenciamento. Então, assim, tem dúvida? Manda o livro para a biblioteca, vai lá, conversa com o pessoal, porque a gente está aí para poder auxiliá-los com essa função também, com relação aos dados. Bom, agora eu vou apresentar aqui o exemplo institucional. Então, em dezembro de 2017, a Universidade Geral do Paraná lançou a sua base de dados científicos, e essa base de dados científicos faz parte de todo o contexto da universidade, do sistema de bibliotecas, no exercício aí na esteira dos movimentos de acesso aberto à informação científica e na ciência aberta. A Universidade Geral do Paraná é pioneira no lançamento do seu site Portal da Informação, o seu repositório digital institucional em 2004, biblioteca digital de periódicos, biblioteca digital de eventos, apoio ao programa de práticas e recursos educacionais abertos, o programa REA Paraná. E o último produto, então, do repositório do RDI da UFR é a loja de dados científicos. Então, ela é uma base de dados científicos em acesso aberto, que está à disposição de toda a comunidade, e aqui é um exemplo de como que ela funciona. Então, aqui nós temos um exemplo, na verdade, de um dado científico que foi depositado. Então, ali nós temos o arquivo, no caso ali, a survey, que foi um instrumento de coleta de dados. Nós temos os resultados, que são os dados científicos de pesquisa, e a gente tem a documentação. Então, aqui na tela, no lado direito, tem o arquivo de documentação ali, né? Dizendo bem completamente como que está estruturado o arquivo, qual é a linguagem, como que está estruturada a parte de data, como que estão nomeados os arquivos, como que funcionam as tabelas, as colunas. Esse é um exemplo, um outro exemplo, não desse dataset, mas um exemplo de um outro dataset que foi submetido na base de dados científicos. Como referenciar o dataset? Ele não é muito distante de uma referência de documento eletrônico, de artigo científico. Então, os elementos básicos são o motor, títulos, data de publicação, edição, versão, o tipo de recurso, no caso, né? Da indignação do material, dataset, quem é o publisher, ou seja, quem que está publicando esse dataset, e a sua localização ali, que é o identificador persistente. Então, a gente tem dois exemplos aqui. Um exemplo aqui, que é um dos dados da minha dissertação, ali já com o DOI, né? Para não se perder. E a gente tem no formato ABNT, e a gente tem também no formato APLA, um exemplo ali da professora Paula e da nossa colega, da nossa ABN Fih. São dados sobre a produção científica, também ali com o DOI. Como funciona, então, a submissão de dados na base de dados científicos da OSR? Em primeiro lugar, é preciso fazer um cadastro. Esse cadastro deve ser feito encaminhando o e-mail para bdc.ofpr.br, encaminhando o seu nome, encaminhando qual que é o tipo de dataset que você quer depositar, né? Esse, o suporte que vai atender o e-mail, ele vai dar ali o acesso, que é o login e a senha para o usuário fazer ele mesmo, a autossubmissão do seu dataset. Então, o usuário, ele, de acesso, né, do login e senha. Ele, também, passa por uma etapa de armazenamento, que é a submissão. Então, tem um formulário de descrição, né, para poder descrever ali os meus dados desse dataset. A parte de licenciamento e publicação, então. Passa o seguinte, então, o conjunto de dados, ele já está disponível para uso e reúno, né? Ele vai receber um DOEI, que é para ser utilizado como link de compartilhamento e citação. E a gente tem aí a divulgação dos dados, tá? Então, eu espero ter esclarecido um pouco para vocês que participaram dessa aula o que são os repositórios de dados científicos, para que eles servem, como estruturar de uma maneira, no caso aqui, foi uma abordagem mais básica de como estruturar um dataset para poder submetê-lo, né, a um repositório. E assim, gente, pesquisa desenvolvida com recurso público, ela deve ser pública. Esse resultado, não apenas nos artigos, mas os resultados dos dados, necessariamente, né, que são, assim, vamos dizer assim, a parte nuclear da pesquisa acadêmica, né? Então, eles devem estar abertos para outras pessoas reutilizarem, até para conferir visibilidade para o pesquisador que criou esses dados, para o seu grupo de pesquisa, para a sua universidade, né? Então, é isso que eu queria falar para vocês hoje. Aqui estão algumas das referências utilizadas. Vocês fiquem à vontade para poder utilizar essa apresentação depois. Ela vai ser transmitida em repertório, ela está certa, vai ficar aberta para todo mundo.